E viemos para mais um encontro, esse é o terceiro do Business Promotion aqui no Dutra Eventos, Experience. O que é isso, Maria Paula? Lotou mais uma vez? Lotou, lotou. O grupo está ficando cada vez maior. Quando nós nos falamos a primeira vez, nós tínhamos 85. Hoje a gente já está com mais de 110. Então são muitos empresários, né? E o que rolou de diferente aqui hoje é que você também fez uma festa junina. Você faz o povo entrar numa animação gostosa que fica fácil de aprender, de sair daqui evoluído. É isso. O Experience é para isso. Nós vamos falar de dicas empresariais importantes que vão trazer crescimento e às vezes alguns starts, né? Para o próprio empresário mudar a conduta e passar a viver de modo mais leve, entender que ele não é só uma empresa, que ele também é uma pessoa. E é sempre muito, muito animado, né? Inovar tanto o empresário que chegou agora, quanto aquele que está com 20 anos sem gente, com 30 anos aqui no grupo de empresa. E se envolver. Um comprar do outro, fazer network. Hoje o mundo roda e gira em torno do network. Meu nome é Fernando da Flash Car. Eu sou o Antônio Gaúcho, o Hammer Miller. Sou vice-presidente do Clube Náutico Mojano. Eu sou a Vânia, da Cata Vento. Meu nome é Patrícia Paglia, sou da Maggiore Acessórios. Meu nome é Muriel, sou do Jornal da Semana. Meu nome é Roberto. Meu nome é Diego. Trabalhamos com cabine de foto, entretenimento fotográfico. Meu nome é Daniela Bonafé, sou da NT Viagens. Meu nome é Bruno Ogando, sou diretor comercial da Sete Cursos de Enfermagem. Sou Léo Braz, eu sou consultor web. Sou Gabriel Marques, sou da empresa Purifique. Sou Cassiana, proprietária aqui do Espaço do Treventos, onde está acontecendo hoje o encontro da Maria Paula, né? Você me pediu pra ficar pra sempre com você. Nem vou te responder, você sabe por quê. Eu simplesmente vou, vou, vou. É uma grande honra ter mais de 100 empresários aqui, participando dessa linda festa. Participar de um evento assim como esse é muito importante, porque a gente conhece muitas pessoas. Pra reconhecimento de marca, né? Na nossa região. É criar novos caminhos pra você abrir as portas no seu comércio. E mostrar também um pouco do meu produto e conhecer outros produtos dos pessoais também. Estou participando pela primeira vez, divulgando o trabalho que nós fazemos. Nosso terceiro encontro com a Maria Paula. Estou gostando muito, está valendo super a pena. Completamos seis anos de empresa, porém aqui na nossa região ainda não tão conhecida como devia. Então pra gente é importante atuar com todos esses empresários, que significa tanto pra nossa cidade. E parceiros são parceiros. Não tem como não falar que isso não ajuda hoje em dia o mercado, que tá tão complicado. Fundamental, eu acho, pra parcerias, pra networking. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer novos empreendedores, trocar novas experiências. Se não fosse o evento, a gente não poderia estar conversando e conhecendo um ao outro. A gente conhece novas propostas, novos empresários. A importância de eu estar participando deste evento são as relações comerciais estabelecidas aqui e o grande vínculo de amizade. Então é sucesso. Muito bom ter todo mundo aqui. Muito obrigada.